Tá bem? Falando do Corinthians, aquela reportagem especial daquele casal. Roda aí. Quanto vale uma bandeira do Corinthians? E quando é você quem faz essa bandeira? Pincelada por pincelada. Pro Gustavo e pra Carol, vale muito mais que um sonho. Ah, muito sentimento cada bandeira dele. E é um pedacinho da minha casa. Um pedacinho não, vários. Como muitos já sabem, eu e meu namorado estamos com uma rifa para a compra do material de construção da nossa casa. A rifa contém oito bandeiras do Corinthians. A postagem chegou muito mais longe do que eles imaginavam. O Gustavo tinha me mandado já o texto, falou que ia postar no Facebook, no Instagram. Aí ele postou, aí eu falei, tem o Twitter, né? Só que eu não uso, tinha 200 seguidores no meu Twitter. Aí eu falei, vou postar. Quando eu vi um monte de páginas do Corinthians, começou a retweetar. Aí quando eu fui ver de novo, estava 400 retweets já. E a rifa rendeu. Só faltam 10 nomes para a gente saber quem vai ganhar a obra-prima da vida do Gustavo. Ele é pintor de parede. E o Corinthians foi a inspiração que despertou um lado mais artístico com os pincéis. Quando ele terminou essas bandeiras, ele falou que ficou com dó de rifar, porque ficou muito legal. Aí quando colocou todas juntas, né? Ficou muito, muito legal. Dá dó. Mas é por uma boa causa. O que vocês pretendem comprar com esse valor? É mais uma inteira para comprar mais materiais. Talvez uma janela, uma porta, alguma coisa assim, sabe? Há um ano, o Corinthians uniu esse casal, com um empurrãozinho das redes sociais. Ela que me curtiu uma foto e depois me seguiu. Aí ele viu que eu fui no jogo, né? Aí ele perguntou se eu sempre ia, se eu frequentava. Eu estava no jogo no Carindé. A gente foi se encontrar no jogo no Parque São Jorge, era de basquete. Depois do primeiro jogo, eles não se separaram mais. Futebol, futsal, basquete, onde tinha Corinthians, lá estavam os dois. É, estavam. Porque para ficarem cada vez mais juntos, debaixo do mesmo teto, além da rifa, eles tiveram que economizar. O último jogo que a gente foi junto foi final do Paulista. Final do Paulista. Ele parou, eu também parei. E realmente dói ver nossas, minhas amigas, os amigos dele indo para o jogo e a gente não. Deu para economizar não indo nos jogos? Sim, bastante. Porque além do ingresso, você ainda pagava as passagens de ônibus, aí você comia alguma coisa lá. O copo do jogo, né? O copo, que ela faz coleção. Essa é a futura casa da Anne do Gustavo, mostra para mim. Quando tiver um jogo, um aniversário, alguma coisa, futuramente a gente pretende pôr uma televisão desse lado, para a gente assistir o jogo. Uma churrasqueira também. Aqui vai ser a cozinha. Não, na verdade aqui vai ser a sala. E no último nosso quarto. É importante pintar a parede aí e colocar tudo corintios. Tudo, tudo preto e branco. E você está preparada para isso? Estou. Estou preparada, sim. Vai, Florin. É aquele papo, né? A gente sempre precisa de alguém. Ajude ou peça ajuda, sem medo de ser feliz. Não tem medo. Obrigado.